No vídeo de hoje eu vou contar pra você o que está por trás ou o que esteve por trás daquele tapa que o ator Will Smith deu no comediante Chris Rock. Será que foi tapa? Foi encenação? A Globo tá perdendo os dois? Fica até o final que você vai saber o que está nos bastidores desse tapa e desse momento aí no Oscar. E aí amigos e haters, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, mete o dedo no like e no joinha pra ajudar a gente aqui no YouTube. Se você tá me vendo pelo Facebook, então deixa o seu like aí na minha fanpage, curta a fanpage, me segue na minha fanpage aí e deixa o seu comentário nesse vídeo aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal secundário, primeiro link na descrição, se inscreva aí porque eu sempre tô deixando cortes lá e também tô fazendo materiais novos lá no canal secundário, beleza? Se você não me segue no Instagram, arroba já, eu sou Castela Mari BR. Peço desculpa pela minha voz, eu tô um pouco passando mal, garganta ruim, nariz entupido, parece que eu peguei uma virose aí e tal. Enfim, volta e meia eu vou dar uma esfungada aí, tá bom? Uma chupação de cana que eu chamo. Então gente, o negócio é o seguinte. Hoje eu vou falar com vocês sobre o que está por trás daquele momento icônico do Oscar, a qual o comediante chamado Chris Rock, se você não conhece o comediante Chris Rock, ele é muito respeitado nos Estados Unidos. Emundo, né? Ele é o criador daquele seriado, todo mundo odeia o Chris, daquela musiquinha. Heavy body, it is Chris. Então, ele que criou, né? Baseado no seu estilo de vida, na sua vida, na infância, ele criou esse seriado que explodiu. E o Will Smith, todo mundo conhece, o Maluco no Pedaço, né? Tantos outros filmes aí do Will Smith. Gosto tanto do Chris Rock, quanto do Will Smith. O humor do Chris Rock é um humor ácido, um humor negro, eu gosto disso. Aqui no Brasil, quem faz muito bem é o Léo Lins. Então, eu gosto desse tipo de humor. E se você não sabe, deixa eu colocar aqui a foto aqui de ambos. Bom, esse é o Will, com a sua estatueta. Esse é o Chris Rock, o que supostamente levou uma bufa na lata. E essa é de Adam Peckin Smith, mulher do Will Smith, que aqui é quando ela tinha cabelo ainda. E essa é ela atualmente. Então, eu mostrei pra vocês todos os personagens dessa história. Tanto o Will, quanto o Chris Rock, quanto o Jaden Smith. O que que acontece? Quando eu vi a cena, quando eu vi a cena, se você não viu, vou colocar aqui pra você ver. Jaden, eu te amo. G.I. Jane 2, eu não posso esperar para ver. Will rindo, com a cara da Jaden. Essa foi uma boa coisa, ok. Eu estou aqui. Uh-oh, Richard. Oh, uau. Uau. Will Smith tem que me arrastar. Gente, mais fake que nota de R$3,00, né? Aí depois o Will Smith ali, ele tem uma cena, né? Que ele é ator, um ótimo ator. Tanto que ele foi vencedor de melhor ator, né? Ele fala assim, tira o nome da minha boca, da sua boca e tal. Então, todo mundo interpretou que o cara ali estava fazendo algo legal e tal, né? O que todo mundo estava dizendo? Uau. A Palaudina Smith, obviamente, né? A grande maioria, a Palaudina Smith, uau. Defendeu a mulher, defendeu a família. Cristãos também, tá, gente? Cristãos. Eu vou dar duas opiniões aqui. A opinião técnica de o porquê isso aconteceu, tá? Você vai ficar abismado. E a opinião cristã. Trazendo a Bíblia, trazendo Jesus, o que ele nos ensinou acerca disso aí em casos como esse, tá? Eu vi muitos cristãos aí dando opinião e, assim, obviamente eu não concordei. Mas é a minha opinião, tá? Então, o que é que acontece? Primeiro, o Will Smith, ele é ator. Ótimo ator. Chris Rock também é ator. Mas ele é comediante. O Will Smith, além de ator também, ele faz comédia. Tanto que ele surgiu no Maluco no Pedaço fazendo comédia. Atuando com comédia. Tá? Então, ele trabalha com comédia. Ele sabe o que é uma piada, tá? Ele sabe como é que funciona a piada. O Chris Rock, todo mundo conhece o jeito dele, o humor ácido que ele tem. Então, todo mundo já sabe como é que funciona. Primeiro, o Will Smith, gente, não seria burro de ir no Oscar. Primeira vez que ele ganhou a estatueta do Oscar de melhor ator com mais de 35 anos de trampo. E ótimos filmes ele já fez e nunca ganhou. Ele não seria burro de ir numa apresentação ao vivo de Oscar com muita gente fina, muitos produtores, muitos diretores, muitos contratantes. Ele se prestar uma atitude dessa, tá? Ele não faria isso, hipótese alguma. Ele não faria isso, tá bom? Ponto um. Então, o Will, ele é ator. O Chris Rock é ator e comediante. E outra, eles são amigos há mais de 20 anos. Eles tiveram algumas rusgas ali no tempo passado e tal. Mas eles sempre foram amigos. Sempre foram amigos. Então, o Will Smith não se prestaria ao serviço dele. Ah, Jatos, mas ele no discurso, ele tal, que não sei o que, ele chorou e papapá. Calma, gente. Vocês vão entender essa encenação aí. Tudo ceninha, tá? É tudo ceninha, é tudo jogo de marketing. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, nossa, gente, tá na cara que isso é cena. O Chris Rock, quando ele tava fazendo as piadas, o Will Smith tava rindo. Vocês viram no vídeo? Depois vocês voltam. Rindo. Rindo. Aí, do nada, a mulher dele, a Jaden, ela vai lá e faz aquela cara, né? Aí, do nada, ele sobe lá. O Chris Rock, que estava assim, ele se inclina pra frente. Se inclina pra frente, como se ele esperasse o tapa. E ali, pum! Pum! Né? Uau, 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 uau. Tanto é que depois ele nem prestou queixa, tá? Ele nem prestou queixa na polícia por causa desse tapa aí. Eu tava vendo uma reportagem que, se vocês não sabem, existe agora um campeonato de tapas na cara. É, campeonato de tapa na cara. Não sei se vocês já viram vídeos assim. Caras que desmaiam. Quem dá o tapa mais forte e desmaia, o outro vence. O cara brasileiro, campeão nesse segmento de tapas na cara, disse que foi tudo encenado. E o cara tem experiência nisso. Ele falou assim, não, o movimento que o Will fez, do quadril, o movimento a qual o Chris Rock estava, Aquela ali foi um marketing muito bom. Foi um marketing muito bem feito. E funcionou. E funcionou, gente. Tá? E funcionou. Não se espanta se vocês verem aí o Chris Rock com o Jaden Smith e com o Will Smith fazendo um churrasco, tá bom? Mas já, por que que isso foi armado? Por que que isso foi um jogo de encenação? Primeiro, o Oscar deixou de ser relevante. O Oscar era um dos grandes eventos aí que os atores davam importância. Mas hoje não dão mais. Por quê? Porque o Oscar é pra pessoas que vão ao cinema. Que vão assistir filmes que estão em cartaz no cinema. Não tem mais essa questão. Porque chegou a Amazon, chegou a Netflix. Agora eles prestam audiência deles online, on demand, de streaming. Em Netflix, Amazon e outras plataformas digitais. Então antigamente as pessoas ficavam falando assim, eu quero logo que saia um filme pra me ver no cinema. Eles não vão mais no cinema. Então, primeiro, a audiência do Oscar caiu. Em 2014, a audiência do Oscar era em 43 milhões de pessoas assistindo. Em 2014, em 2021, 10 milhões. Aquilo rola dinheiro. Aquilo rola dinheiro. Aquilo rola patrocínio. Então os patrocinadores querem resultados. Então como é que faz pra gente movimentar o Oscar? Quando tinha Oscar, cara, eram os assuntos mais falados da semana. Do mês. Quando havia um evento do Oscar. Hoje não. Fala só no dia e pronto. Olha só o que aconteceu. O Oscar já tem uns dois dias que aconteceu. Dois, três dias. Estamos falando até hoje. E isso vai rolar ainda. Vai ter pano pra manga. Então, o que eles pensaram? Precisamos fazer algo para chamar a atenção do público. E voltarmos a sermos falados nas bocas deles. Esse é o ponto um. Ponto dois. Depois que isso aconteceu. Chris Rock teve aumento de procura dos seus shows. Ou seja, a demanda de procura por ingressos do seu show de especial. Foi de 600%. O Will Smith teve o nome mais falado. Jadam Pinkett Smith teve o nome mais comentado. É um ponto um. Audiência no Oscar. Precisava aumentar a audiência. Ponto dois. Promoção pessoal. Chris Rock, o que levou o tapa. Teve aumento de procura do show dele de 600%. Aumentou. E o preço que era de, eu acho que 50 dólares. Aumentou para 500 dólares. O preço do ticket do show dele. Então, o nome de Chris Rock já está lá em cima. A demanda de procura por ingressos aumentou em 500%. O Will Smith foi um dos nomes mais falados também. E outra. Não se espante se ele aparecer aí sendo apresentador de algum programa famoso. De colocarem ele em alguma produção famosa aí. Porque o nome dele está lá em cima. E também a promoção da sua mulher. Do nome dela. E também o principal da doença que ela tem. Alopecia. Tem gente que fala que é alopecia, alopecia. Mas como eu vi pessoas que tem a doença falando alopecia. Eu vou falar alopecia. Certo? Então, muitos começaram a se falar da doença dela. E eu não vou falar da questão da piada. Se foi com a doença. Se não foi. Tá? Agora não. Eu vou trazer primeiro os dados do que estão por trás. Tá? Então, recapitulando. Primeiro, audiência do Oscar. Precisamos de algo que faça o Oscar voltar a ser falado. Esse momento foi um momento perfeito. Segundo, promoção pessoal. Tanto do Chris Rock, quanto do Will Smith, quanto da sua mulher. E outra. E a doença. Aí você fala. Poxa, Jades. A doença é a doença. Você sabe quem foi que patrocinou o Oscar? Quem bancou todo esse evento do Oscar? Foi a empresa farmacêutica chamada Pfizer. Lembra? Lembra da vacina? Da Pfizer? É que a gente tomou uns picadinhos aí. Por causa dessa doença aí. Desse vírus aí. Pois é. A empresa farmacêutica Pfizer bancou o Oscar. Que patrocinou o Oscar. Você fala. Mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Que a Pfizer acabou de ganhar na justiça uma patente de uma droga que é para tratamento de quê? Alopecia. É, exatamente. A Pfizer acabou de patentear um remédio, um tratamento para alopecia. Alopecia. E aí que tá o X da questão. O que que mais foi falado após esse movimento todo? A doença da mulher de Will Smith, de Aden Pinkett. Alopecia. Eu liguei a TV no dia e logo depois, meu irmão, era um monte de entrevista. Gente falando sobre a doença, explicando as causas, explicando o porquê, que não tem tratamento, que não sei o quê. Não tinha tratamento para alopecia. Não tinha tratamento. Tinha coisas alternativas. E outra, eu tenho um familiar próximo que tem a doença, que cai cabelo, cai sobrancelha. Tem vários níveis, vários estágios. Então, eu tenho um familiar próximo que tem a doença, que perde tufos de cabelo. No caso da Jaden Smith, é um estágio mais avançado. Então, cai todo o cabelo. Então, por isso que ela ficou careca. Então, o que que aconteceu? Todo mundo começou a falar da doença. Todo mundo começou a saber mais sobre isso. Eles pensaram, qual é a forma perfeita para a gente colocar uma doença em evidência? Fazer uma suposta, um suposto bullying da doença. E não funcionou? E não deu certo o resultado? Agora, a Pfizer está feliz da vida. Porque promoveu a solução perfeita para a doença no momento oportuno. Você sabia que tinha solução para a alopsia? Você sabia que a Pfizer tinha fabricado um tratamento, né? Com base em uma droga, para tratamento da alopsia? Você sabia? Não. Pois é. Agora você sabe. Por quê? Porque foi divulgado. Através disso ali. Através dessa encenação. Então, foi tudo feito nos mínimos detalhes para que isso chegasse no resultado que está. A audiência do Oscar lá em cima. A patrocinadora feliz. A patrocinadora feliz. Porque o seu lançamento farmacêutico está sendo lançado ao mundo. E o nome dos envolvidos todos lá em cima. Inclusive da Jaden Pinkett. Que é a mulher do Will Smith. E depois rolou aquela cena dele chorando ali e tal. Tudo faz parte do evento. Tudo faz parte da cena. Então, não se enganem. Quando eu falo que esse é o canal que você entra hoje e sai hoje mesmo. Por que aqui eu falo aquilo que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir? É por causa disso. Eu estou aqui para abrir o seu olho. Eu estou aqui para te falar o que ninguém falou. Eu estou aqui para te trazer uma visão que dificilmente outras pessoas vão te trazer. Eu vi todo mundo falando a mesma coisa sobre defender a família. Gente, não tem isso de defender a família. Todo mundo sabe que o relacionamento do Will Smith com a Jaden Pinkett. Que o casamento deles é aberto. Que os caras comem ela quando eles bem querem. E não é por causa do Will Smith, é por causa dela. Porque ou era isso ou ela ia separar dele. Mas ele como um... Como diz a mulherada, o último romântico da terra. Assim como o senhor Givaldo. Ele aceitou. A Jaden Pinkett traiu o Will Smith com um amigo do filho deles. Na época menor de idade. Moleque tinha 19, 20 anos. Fez barba, cabelo e bigode. Todo mundo ficou sabendo. A Jaden Smith expôs isso nas mídias americanas. Em entrevistas. E o Will Smith ficou depressivo. Quis tirar a própria vida. E o pessoal falando, ele está defendendo a família. Enfim, estou saindo do foco aqui. Da opinião técnica. É porque, cara, é muita gadice. As pessoas não conseguem pensar por si próprias. Não conseguem obter as próprias opiniões. Tem que ir na opinião de quem está falando na TV. Tem que ir na opinião do amigo, da amiga, do pastor, da pastora, do bispo, da bispa. Eu vi gente cristão falando que ele estava defendendo a família. E defendendo a família ele estaria se chegasse para a mulher dele e falasse, Ou você vai ficar casado apenas comigo ou nós vamos se separar. Porque eu não vou aceitar casamento aberto. Relacionamento aberto. Como é que ele vai defender a família sendo que compartilha a mulher com outras pessoas? Então o marketing deu certo. O marketing deu certo. O Will Smith atou. O Chris Rock atou. E comediante. O Will Smith, gente, jamais faria o que ele fez se não fosse encenado. A posição do Chris Rock ali. O jeito do tapa. E logo depois, quem leva tapa na cara, quer prestar queixa. Lógico. O que ele fez? Saiu na notícia que a polícia esteve no local e perguntou se ele queria prestar queixa. Ele falou que não, que estava tudo certo. Oi? Logo depois dessa festa, o Will Smith foi, sorriu, foi para uma festa, para um after, que é um depois da festa, depois da festa de gala. Sorriu, se divertiu, brincou, dançou. Você acha que se ele tivesse, propositalmente, dado uma bifa na cara do cara, sabendo que o seu nome ia cair no conceito dos diretores, dos produtores, de quem contrata ele para os filmes, sabendo que o seu nome ia ficar negativo em Hollywood, você acha que ele ia se divertir? Então foi a cena armada. Foi tudo armado. Foi algo comercial. Com a patrocinadora do evento, a Pfizer. Que divulgou o seu remédio, a sua solução para a doença, a alopsia. Que eles acabaram de obter a patente agora. Está todo mundo feliz, está todo mundo alegre. Chris Rock está feliz, o Will Smith está feliz, ganhou o estatuete, seu nome está lá em cima. Chris Rock está feliz que o aumento dos seus jogos cresceram 600%. Ele aumentou ainda o preço dos ingressos. Jaden Pink, o Will Smith está feliz que ela começou a ser falada, todo mundo começou a conhecer quem é ela. E a doença também foi divulgada. A doença também foi falada. Então está todo mundo feliz, está todo mundo alegre. Agora, vamos para a opinião bíblica. Como eu dei um adianto aqui, todo mundo falando que o Will Smith defendeu a família. Não, primeiro, não tem essa de defender a família. Não existe defender a família com agressão. Não existe você defender a quem você ama ou a si mesmo com agressão. Isso Jesus mesmo falou. Uma coisa é uma pessoa dizer e falar algo. Outra coisa é a pessoa vir para cima de você. Vir para te agredir. Ou se você estiver numa iminência de perigo de vida. Aí sim. Se você estiver armado, você pode atirar. Se você tiver disposição de meter ele a bifa ou tapar a cara para se defender em legítima defesa. Show. O que o Will Smith fez, se fosse de verdade, ele fez errado. Totalmente errado. Ah, o amor faz a gente fazer coisas. Ou, eu já passei situações de humilhação. Que eu fui difamado. Que eu fui xingado. Que eu fui diminuído. Com o cara a cara na minha frente. Com o cara na minha frente falando. Isso na igreja. Na igreja. E eu tive a oportunidade de poder devolver a mesma moeda. Aplicando sarrafos pentecostais. E eu não fiz. Mantive a pose. Já, se você não teve vontade, lógico que eu tive. Óbvio. A minha carne ficou gritando para mim. A minha carne ficou ali ó. Vai lá e resolve isso. Na porrada. Mas o que que Jesus nos ensinou? Qual foi o ensinamento dele? Quando a gente levasse aqui. A gente oferecer essa daqui. Mas isso ninguém quer. Eu não estou falando que é fácil fazer isso. Eu não estou falando que isso é ó. É a coisa mais simples. Não, não é. Pelo contrário. A coisa mais difícil que tem. Principalmente. Quando você tem. A sua esposa sendo vilipendiada. Não digo aí no caso do Will Smith. Que a piada foi totalmente. A piada não tem nada a ver com a doença dela. Tá. A piada foi com a aparência. Pra você que não entendeu. O Chris Rock fez uma piada. Comparando a Jane Day Smith. Com uma outra personagem de filme. Dizendo que elas estavam iguais aparentemente. Que a mulher do Will Smith poderia substituir a outra atriz. Porque estava igual a ela. Não zombou de doença. Não sei. Cabeça de vocês pensar isso. Então eu não estou dizendo que é simples. Que é fácil você chegar e dar a outra face. Não, não é fácil. Mas é aí que entra aquilo que Jesus falou. Sobre negar a si mesmo. Porque para os crentelhos. Negar a si mesmo. É não ver o BBB. É não ser gay. Negar a si mesmo. É não ir à praia. É não jogar futebol. Não dançar. Não tomar cerveja. Não tomar cachaça. Não fumar. Negar a si mesmo. É você não usar um short. É você não usar um top. Negar a si mesmo. É você homem. Não andar sem camisa. Não usar sunga de praia. Negar a si mesmo. É o que? É o que pode ser mais negar a si mesmo aí. Não ouvir música secular mundana. Negar a si mesmo. É negar os desejos carnais. E a pessoa te provocar e você dar uma bifa na cara dela. É o que? É revidar em nome de Jesus? É defender a família em nome de Jesus? Quando Jesus estava para ser preso. E o seu inimigo. Que era mandado pelo Senhor dele. Foi prendê-lo. O que que Pedro fez? Tirou-lhe a faca e arrancou a sua orelha. O que que Jesus fez? Falou isso aí Pedro. Você me defendeu. Você defendeu a sua família. O seu Senhor. O seu Jesus. Foi assim que Jesus falou? Ele falou Pedro. Não é assim. Pegou a orelha. E colou. Novamente. No seu inimigo. Se você. Se você. Você pode ter a opinião que você quiser. Se você é meu amigo. Se você está assistindo esse vídeo. Continuaremos amigos. Sem problema nenhum. Até porque a opinião é de cada um. Mas se você. Apoiou o Will Smith. dizendo que o Chris Rock merecia mais. Você não entendeu nada da palavra. Você não entendeu nada do sacrifício. De Jesus Cristo. Você não entendeu nada do que ele veio fazer aqui e nos ensinou. Repito. Não estou dizendo que é fácil. Que é simples. Porque eu já estive desse lado. No lado. De ser difamado. De ser humilhado. De ser xingado. Episodidiado. E não reagir assim. E ter vontade de reagir. Porque a carne pede isso gente. A carne pede coisas da carne. Mas é aí que eu quero ver você negar a si mesmo. Deixar de assistir BBB é fácil. Deixar de tomar cerveja, cachaça é fácil. Não sair à noite para dançar. Para zoar. Para se divertir. É fácil. Não ir à praia. Ou ir com roupão. É fácil. Quero ver você fazer isso daí. Alguém zombar de você. Alguém zombar da sua família. Alguém te caluniar. Te difamar. E você não devolver na mesma moeda. Aí eu quero ver. Quero ver se você é homem. Se você é mulher mesmo. Aí eu quero ver. É aí que a gente vê quem nega a si mesmo ou não. Sabe por que gente? Negar a si mesmo. Nunca foi exterioridade. O que é isso? Nunca tem a ver com o lado externo. Nunca tem a ver com os lugares que você vai. Com o que você bebe ou deixa de beber. Com a roupa que você veste. Com a programação que você assiste. Com a música que você ouve. Negar a si mesmo nunca teve a ver com isso. Negar a si mesmo tem a ver com o que vem pra cá. Sentimento de ódio, de raiva, de rancor. Negar a si mesmo é você negar o seu desejo de sentir raiva, de sentir inveja, de sentir ódio. Negar a si mesmo é negar o seu desejo de puxar o tapete do seu irmão. Negar a si mesmo é negar o seu desejo de devolver a mesma moeda o mal que te fizeram. Negar a si mesmo é você sentir inveja do sucesso do irmão. Desejar o que ele tem, negar a si mesmo é você se negar o desejo de cobiçar a mulher do próximo. Mas isso aí ninguém fala. Porque é muito fácil falar que negar a si mesmo é eu deixar de ir aqui, ir pra lá, tomar isso, tomar aquilo. Deixar de vestir a camisa branca, ter que ser a preta, ter que respirar de um jeito, não pode ser de outro. Aí é muito fácil negar a si mesmo. Só que o negar a si mesmo de Jesus tem a ver com interioridades. Não exterioridades. Então Will Smith teria negado a si mesmo. Quando se ele fosse insultado ou a sua mulher, ele ficasse ali, mantesse a pose. Porque tem um momento do discurso no Oscar. Que aí sim, ele poderia no seu discurso, desconstruir quem o atacou. Desconstruir quem o fez mal. Tanto é que tem uma frase rolando aí que, logo depois desse tapa, o ator Denzel Washington, que eu gosto demais também, chegou puramente e falou assim, cuidado Will. É no seu maior momento, no seu melhor momento e maior momento, que o diabo vai te procurar. Exatamente isso. Essa frase se aplica se aquilo ali acontecesse de verdade. E é o que acontece comigo e com você. Certo? Então, essa é a minha opinião sobre isso, tá? Foi uma encenação, não foi nada de verdade. Chris Rock não atacou a doença de ninguém, não atacou a honra de ninguém. E o Smith também não defendeu a família, tá? Porque não tem como defender uma família que tem um casamento aberto, tem um relacionamento aberto. Que a mulher trai você com um amigo do filho, adolescente, de 20 anos, que faz o que quer. Que a mulher fala que você não satisfaz mais e tal, e aí você tem que abrir o relacionamento pra deixar outros pegarem. Eu vi várias postagens, a gente fala, nossa, o Will defendeu a família. Nossa, o Will, eu quero homem que igual o Will. Eu quero, ah, beleza. Então, deixar claro que a gente tem que defender a família, a gente só se defende a família, e a gente só é visto como defensor da família quando a gente parte pra agressão. Quando a gente devolve uma agressão com outra agressão. Quando a gente devolve uma ofensa com outra ofensa. Quando a gente devolve uma maldade com outra maldade. Gente, vocês não entenderam nada. Não aprenderam nada com Jesus. Mas eu espero que vocês aprendam. É fácil? Não, não é. Ah, já está sendo hipócrita. Não, não. Eu estou falando o que eu já vivi. Eu estou falando o que eu já vivi. O que eu vivo? Todo ser humano, gente, todo ser humano, dia após dia ele é testado, ele é tentado. Dia após dia ele é testado pra ver até onde o seu limite vai, vai até onde o seu domínio próprio foi o que Jesus mais pregou sobre o domínio próprio. O que é domínio próprio? É a pessoa pegar uma formiga, colocar no banco, você sentar a formiga, picar ali o seu rainbow. E você ter o domínio de não fazer o mesmo. Isso é negar a si mesmo. Quando você começar a ter o domínio próprio e negar essas coisas todas que eu falei aqui, aí você pode ter certeza que você está negando a si mesmo. Tome a sua cachaça, tome a sua cerveja, tome o seu refrigerante, fume o seu cigarro, faça o que você quiser, desde que não atinja o próximo. Desde que não faça o mal ao próximo. Mas negue a si mesmo na sua raiz. Quanto às demais coisas, se não for pra você fazer, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai te convencer a não fazê-las. Simples. Mas não cai nesse papo furado de que negar a si mesmo é ir não ir na esquina, não é ir pra cá, não é ir pra lá, não é pegar aqui, não é pegar ali. Não, não, não. Isso é papo furado. Isso é conversa pra eu ir dormir, tá? Então esse é o vídeo de hoje. Deixa nos comentários o que você achou. Deixa a sua opinião também. Aqui no YouTube respondo todo mundo. No Facebook, nem todos, né? Que é o Antro dos Gatos, o Facebook. O que tem gente, o que tem de gato nesse Facebook, vou te contar. Pessoal falando que eu tô com inveja do Givaldo. É, do bendigo. É, você tá com inveja. Você queria... Gente, eu não tenho inveja de quem mora na rua e come mulher casada com transtorno. Tá? Tá bom? Só pra deixar claro aí. Fica com Deus. Me segue no Instagram, arroba jazcastelamarimr. Me segue lá também no Facebook, jazcastelamarimr. Tão junto, é nóis. Tão junto, é só pra deixar claro aí. Tão junto, é só pra deixar claro aí.